Música Vamos falar de Masterchef? A gente não falou muito, né? Porque a gente tem uma dinâmica aqui também que tem tudo a ver com Masterchef Ui, ai, ai meu Deus Ai, a gente vai me botar aqui Mas antes Eu queria que você falasse um pouco de como você se sente Estando à frente desse programa Que é um dos maiores sucessos de culinária E... E é assim, um marco mesmo Gente, é... Masterchef é Masterchef, não tem explicação o que é esse programa Como você se sente estando à frente desse sucesso que é o Masterchef? Eu me sinto muito especial, de verdade, porque eu fiz muito sucesso na minha profissão anterior. Eu fui jornalista e eu fui uma jornalista muito bem-sucedida. Eu passei por todos os caminhos da reportagem, eu terminei na bancada, eu apresentei os telejornais mais bem-sucedidos do Brasil, eu fui autônoma, completamente autônoma na minha profissão, eu ganhei a minha independência financeira com o trabalho que eu escolhi para mim, eu fiquei muito reconhecida no Brasil inteira como uma marca de qualidade do jornalismo. Eu ganhei muitos prêmios. Seu nome. Então, assim, mas é muito difícil você fazer sucesso aqui e fazer de novo sucesso em outro lugar. Eu fiz sucesso duas vezes na minha vida. Gente, assim, meu irmão diz que eu tenho muita sorte, mas eu acho que realmente eu dei muita sorte. Eu, inclusive, vou começar a economizar sorte, porque não é possível, entendeu, que eu faça alguma outra coisa muito bem-sucedida. Talento, dedicação, muito estudo. Tudo isso está envolvido. Estar preparada para estar ali naquela hora certa. É verdade. Ver a oportunidade, né? Porque o Master, para mim, não foi uma coisa que eu fui buscar, foi uma oportunidade que se apresentou. E quando eu vi o formato, eu falei, eu gostei disso. Talvez eu pudesse ter dito, não, gente, é muito diferente de quem eu sou. Não, não tem cabimento. Mas eu aceitei. Eu quis fazer. E eu tinha, atrás de mim, quase 30 anos de jornalismo sério, duro, né? De notícia difícil. Então, não era uma decisão óbvia. E eu fui para o caminho não óbvio. Então, eu acho que tem a ver com você escolher mesmo e ter mais coragem do que medo na hora de fazer a escolha. Mas, dito isso, o programa podia não ser tão bem sucedido. Porque isso não depende só de mim. Isso depende de uma série de variáveis, né? A gente tinha o elenco perfeito, a produção maravilhosa, uma direção muito sensacional, a band muito disposta a fazer aquilo acontecer e dando as mãos para as plataformas digitais. Porque isso, 10 anos atrás, não era como é hoje. Então, a gente começou como um programa que já tinha repercussão no digital. E foi muito importante isso para o sucesso do programa. Foi uma grande alavanca. Então, um monte de coisas ali deram certo para que o programa inteiro desse certo. Então, eu acho que eu sou, assim, muito abençoada porque fazer sucesso duas vezes na vida, em ambientes diferentes, mas na comunicação, poxa, é muito legal, assim. É muito especial. Eu, sério, vou começar a economizar sorte. Não, mas fica tranquilo. Nem preciso economizar, porque... Eu acho que tem a questão de sorte, sim, mas é tudo o que eu falei. É talento, é você aceitar desafios, é você estar pronta na hora certa, no lugar certo, é você ter um olhar diferente para o novo. E ter um pouquinho mais de coragem do que de medo, né? Porque medo a gente sempre tem, mas o medo não pode ser maior do que a sua coragem de ir lá e fazer. É. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. É isso mesmo. Bom, já que vamos embora, né? A gente tem uma dinâmica... Ela já está rindo antes de começar a dinâmica. Ela já está rindo de mim. Lá, você não avalia, né? Não. Você não dá a sua opinião, mas como você falou... Eu sou a condutora. É, você prova nos bastidores. Aqui você vai avaliar alguns pratos que a gente preparou. Pratos especiais, assim, muito requintados, entendeu? Não sei, restaurante Três Estrelas Michelin. Assim. Pode dar, né? Para mais, tá? Seguinte, Ana. Ó, nesses muitos anos de Masterchef, você já apressou o povo? Já. Ó. Aquela pressão. Regra. É, já... A gente, né, sabe como é que é. Pode isso, não pode aquilo. Bem a pressão que rola lá. Então agora, você que vai ter que lidar com a pressão. Eu que vou te apressar. Brincadeira, não vou apressar, não. Mas você vai ter que defender os seus pratos aqui. Ah, são os meus pratos. Eu que cozinhei. Você que fez. Você vai ter que defender eles. Entendi. E eu posso comer? Não, você vai ter que ir. Para te provar que são bons? É. Posso? Pode. Então vamos lá. Vai ter que provar e falar. Tá. Vamos lá, vamos lá. A coxinha. Temos aqui uma coxinha. Coxinha? Frango, tá vendo? Na textura certinha. E tem essa coisa puxentinha aqui do queijo. E por fora essa casquinha crocante. Vocês estão ouvindo que faz creque? Ó. Fez mesmo. Viu? Uhum. Tá. De não meus beijos. Inclusive uma classe. Estou almoçando. E qual a nota? Se eu não te dei água na boca desculpa, nada dará. Essa aqui nota 9,8 e só não dou 10 porque eu acho que a temperatura podia estar um pouquinho mais quente, sabe? Esfrio. Tá perfeita. 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 Pra onde vamos agora? Agora eu acho que a gente deixa a paçoca por último, né? Paçoca por último. É. Temos aqui um macarrão instantâneo. Tem que defender o macarrão instantâneo. Tem que defender. Presta atenção porque vocês não verão isso de novo em nenhum lugar da TV nem da internet brasileira, tá? Eu defendendo um macarrão instantâneo. Não acontecerá de novo, entendeu? Ai, gente. Você está fazendo o impossível acontecer. Eu sei. Porque coxinha eu adoro, mas macarrão instantâneo, minha amiga. Vamos ver se eu consigo botar menos nesse lugar. Quer uma ajudinha com a colher para servir? O macarrão instantâneo do pódio delas que eu fiz aqui na cozinha tem uma cremosidade. O tempero é uma coisa assim que parece que a gente ralou um caldinho instantâneo aqui dentro, mas ralou ali no ralador bem fininho, sabe? para ficar muito maravilhoso. Quase não tem sódio e vejam como é macio. Olha essa textura. Não, uma massa que poderia ter sido feita por uma mama italiana. Olha isso. Qual a nota? Nota 8. Agora uma querida pizza. Gente, amo pizza, mas sabe como é, né? Napolitana é melhor. vamos ver. Napolitana? Vamos ver se essa aqui está à altura de uma pizza napolitana. Ai meu Deus. E eu nervosa que não foi eu comprar a pizza. Olha, molho de tomate muito bem feito. o queijo queijo por cima na quantidade ideal. Queijo demais estraga uma pizza. A massa hum, gostou mesmo que o meu outro pedaço está bom. Massa certamente fermentação natural. Quase uma pizza napolitana. Não é porque a bordinha dela podia ser um pouco mais grossa. E só por causa disso terceiro pedaço, gente. eu vou dar nota nove e meio. Olha! Nove e meio. Então nove e meio da pizza a coxinha. Nove e oito da coxinha e oito do macarrão e santanho. Então a coxinha está ganhando. Está ganhando. Para finalizar uma paçoquinha. Uma paçoquinha. Vamos ver. Já gostei do formato cilíndrico. Perfeitinho. Está vendo? Uma maravilha. Agora vamos ver a textura. Ela despedaça. A apresentação está boa. A apresentação parabéns pela apresentação muito boa. Muito boa. Agora vamos ver. Despedaça. Macinha. Pois derrete na boca. Nossa, que vontade, gente. Macinha. Hum! paçoca é bom, né? quando eu era pequena eu era viciada em paçoca. Sabe paçoca de porta de escola? Uhum. Eu era viciada em paçoca de porta de escola. Adorava isso. Ah! Tinha tempo que eu não comia. Uhum. Eu também. Tempo que eu não comia uma paçoquinha, gente. Hum! Eu também. E a nota da paçoca, hein? Ah, essa paçoca é dez, né? Hum! A paçoca é dez, amiga. A paçoca passou em todas as fases da gostosura. Tem um salgadinho? Tem. Com o docinho? Você sabe fazer paçoca? Esse salgadinho... Hum? Sabe fazer? É difícil essa texturinha. Muito difícil. Não sei fazer. Eu não sei fazer doce. Na verdade, também não sei fazer salgadinho assim, eu faço prato. Uhum. Mas, de verdade, tá boa mesmo essa paçoca. Tá bem fresquinha. Não tá? Não, e... Eu fico tentando entender porque tem o salgado. Parece que é meio... Metade do amendoim salgado. O salgado é do amendoim. Ele vem... Parece o amendoim salgadinho. É. E você faz dele uma massinha e tem que ter açúcar. Uhum. Mas é bem... Isso aqui é a trestice da trestice da trestice. Quando vocês serão? A trestice que a gente ama. Ana Paula Padrão. Analisando uma paçoca, uma coxinha, um macarrão instantâneo e uma pizza, amor. Só que... Só que... Fechamos com chave de ouro as programas. Eu amei, gente. Maravilhosa. Muito boa. Analisando. A gente vai fazer uns cortes, só que... Nossa Senhora.